Qual seria o consumo tanto de energia como de gás no fritador flex que você comentou? Eu não sei, cara, porque olha só, é bem complexo essas perguntas quando vocês não tem treinamento. Aí vocês começam a imaginar, alucinar, nem perguntar, vocês começam a alucinar no que pode acontecer. Por exemplo, quanto que é a eletricidade aí na sua região? Aí você vai ter que basear o preço da sua eletricidade com o do gás pra ver o que vale a pena ou não. A questão do consumo é muito parecida de um pro outro, é bem parecida, muito próximo mesmo. Mas o que acontece? Dá pra ver aqui no vídeo? Deixa eu ver. Dá pra? Não, então, aqui ó. Eu vou mexer aqui no... Deixa eu tirar. Tá, tá beleza, vamos lá. Ó, aí você tá aqui, né? A questão do consumo, por exemplo, é o seguinte, olha aí ó. Suponhamos que você tenha uma cuba dessa daqui. Aí a cuba que você vai trabalhar, ela é desse tamanho. Aí o que que acontece? Você faz a imersão aqui, olha o tamanho dessa porção. Aí você vai pegar a porção, colocar aqui dentro e colocou. Isso aqui vai ter um consumo de gás pra você estabelecer a temperatura e fazer o seu trabalho. Beleza? E da mesma forma vai ter um consumo de eletricidade. Porque ela fica oscilando ali pra cima e pra baixo. Quando subiu demais ela desliga, quando baixou demais ela liga. E ela fica oscilando. Tanto a gás quanto o elétrico. Beleza? Já nessa questão aqui, suponhamos que essa cubinha fosse maior. Ó, é bem diferente um tamanho pra outro, ó. Tá? Deixa eu ver se dá pra ver aí no vídeo. Dá. É muito diferente um pro outro. A quantidade de imersão é muito diferente um pro outro. Por isso que o equipamento é difícil pra vocês trabalharem. Aí o que que acontece? Você vai colocar essa quantidade aqui maior. O que que vai acontecer? O tempo de oscilação dessa temperatura também tende a ser maior. Tende a ser diferente. Então, isso tem uma variação muito grande. Eu não consigo dizer pra você, ó. Vai gastar tanto. Vai gastar tanto com eletricidade. Vai gastar tanto com gás. Tem oscilação por questões de... Esse processo que eu paro de vocês ainda não está padronizado. Se vocês não padronizam, fica bem... É impossível dar uma resposta praticamente pra isso. Tá bom? Mas definindo a padronização, isso vai atender você. O que que é o legal do fritador a gás? É que o seu processo de preparo, ele é um processo de preparo sempre muito mais rápido. Por quê? A primeira coisa é que você consegue trabalhar com a resistência ligada e o gás ligado ao mesmo tempo. Ou seja, a temperatura, ela vai ficar subindo e baixando com menos variação. Tá bom? Então, sem padronização não dá pra saber. Mas o fritador a gás, ele consegue... Flex, você consegue trabalhar com a resistência e a eletricidade ligados ao mesmo tempo. Ou seja, se os dois estão funcionando ao mesmo tempo, a sua temperatura fica estabilizada. Quando está estabilizada, você não gasta tanto gás e nem gasta tanta eletricidade. Isso é a primeira coisa que você tem pra poder saber sobre isso aí.